As nuvens negras Se abrem chuvas A terra seca vem molhar Assim são as dificuldades Logo em bênçãos vão tornar Então por que recuar Pensar em Deus abandonar Se pela noite vem o choro Pela manhã se alegrará A tua força e renovo Vem de Deus, Jeová Deus a tua força vai renovar Te encher de fortaleza pra lutar O inimigo da tua frente vai sair A tua bênção ele não vai impedir A tristeza com certeza vai tirar Porque o dono da peleja é Jeová Deus vai te guardar Deus só entra na batalha pra ganhar Se o gigante é valente faz tombar Faz o mar vermelho ao meio se abrir Faz o povo escolhido prosseguir Nada pode escapar do seu olhar Perto ou longe todo pode contemplar Deus vai te guardar É só confiar E descansar E descansar E descansar E descansar Deus a tua força vai renovar Te encher de fortaleza pra lutar O inimigo da tua frente vai sair Ele não vai resistir Deus só entra na batalha pra ganhar Se o gigante é valente faz tombar Faz o mar vermelho ao meio se abrir Para você prosseguir Descansa irmão Você já venceu Comece a cantar E adorar E adorar Deus a tua força vai renovar Te encher de fortaleza pra lutar O inimigo da tua frente vai sair A tua bênção ele não vai impedir A tristeza com certeza vai te errar Pois o dono da peleja é Jeová Deus vai te guardar Deus só entra na batalha pra ganhar Se o gigante é valente faz tombar Faz o mar vermelho ao meio se abrir Faz o fogo escolhido prosseguir Perto ou longe tudo pode contemplar Deus vai te guardar Deus vai te guardar Deus só entra na batalha pra ganhar Se o gigante é valente vai tombar Faz o mar vermelho ao meio se abrir Faz o mar vermelho ao meio se abrir Faz o fogo escolhido prosseguir Deus vai te guardar 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 Obrigado.